ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Operação Voz da Comunidade, Polícia Civil cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão para combater o tráfico de drogas. A chuva traz animais peçonhentos. Nos últimos três anos, mais de 600 casos de ataques foram registrados, a maioria picadas de cobra. Gratuidade no ensino superior. Mais de 20 mil bolsas de estudo são oferecidas pelo programa Bolsa Universidade. Para conter a hipertensão, o Ministério da Saúde quer reduzir 10% do sal no pão francês até 2014. Gostoso e lucrativo. Os cafés da manhã fora de casa têm atraído consumidores e se tornado grandes negócios em Manaus. E hoje é dia de reis. Segundo a tradição cristã, é quando o menino Jesus recebeu a visita dos três reis magos. Isso e mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que começa agora. Atenção, equipe de reportagem, favor. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A Polícia Civil realizou hoje em Manaus a Operação Voz da Comunidade. Cumpriu 14 mandados judiciais, 11 de busca e apreensão e 3 de prisão. 14 pessoas foram detidas, entre elas 3 adolescentes. Às 5h30 da manhã de hoje, a polícia já cumpriu os mandados. A maior apreensão foi feita em um laboratório de refino de droga, no Campo e Salles, zona norte da capital. No local foram presos o mototaxista Márcio Andrade, de 31 anos, que segundo as investigações, produzia os entorpecentes, e a esposa dele, Elionísia Duque, de 33 anos. Eles estavam com 4 quilos de pasta à base de cocaína e maconha, 13 celulares, 3 balanças de precisão, uma pistola, 380, 40 munições, material para refino, uma lista com a contabilidade da quadrilha, joias e 7 rádios de comunicação. Eles controlam e sabem, à medida que a polícia vai entrando, porque eles têm olheiros e se comunicam com rádios, informando a existência disso. Nós temos, inclusive, gravações deles informando que a polícia está chegando. Essas gravações estão em CDs e foram repassadas ao judiciário. 14 pessoas foram detidas na ação. 4 adolescentes, 2 mulheres e 8 homens. A Operação Voz da Comunidade envolveu 68 policiais civis e militares. O objetivo era desarticular o tráfico de drogas em uma das áreas mais populosas da capital, a Zona Norte. E para o resultado de hoje, foi preciso seis meses de investigação. Todos os presos foram trazidos para o CPA Leste, no bairro Jorge Teixeira. Os adolescentes foram encaminhados à delegacia especializada em apuração em atos infracionais. Os adultos, a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro. Dos 14 mandados de justiça, apenas um deixou de ser cumprido. Contra este homem, que seria o dono do laboratório de refino de drogas. E o subsecretário de obras de Coari é preso, acusado de participar de um plano para matar o prefeito da cidade no ano passado. Por volta de três e meia da tarde, a polícia desembarcou no aeroporto Eduardinho com o subsecretário de obras de Coari, Francisco Alberto Pachola de Lima. Ele é acusado de participar do plano para matar o prefeito da cidade, Arnaldo Mitoso, em agosto do ano passado. Outros quatro integrantes da quadrilha também foram presos nas últimas 48 horas, entre eles um policial militar. Francisco Alberto Pachola é cunhado do vice-prefeito de Coari, Raílson Torres. Ele deve ser interrogado na delegacia geral. E a polícia ainda investiga a participação de outras pessoas no crime. Até este momento, nós ainda não temos a motivação do crime. Nós esperamos que com o interrogatório do preso que está aqui, a gente consiga descobrir a motivação. Quatro municípios banhados pelo Rio Juruá estão em situação de alerta por causa da cheia. Amanhã, uma equipe da Defesa Civil se desloca para esses locais para fazer um levantamento técnico em cada cidade. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, variações climáticas e zonas de convergência ocasionadas pelo fenômeno Laninha intensificam o período de chuvas que vai até abril. Isso elevou o nível do Rio Juruá. As comunidades ribeirinhas já começaram a ser atingidas. Amanhã, uma equipe da Defesa Civil do Estado embarca para a Calha do Juruá. Eles querem saber qual a real situação dos ribeirinhos nas comunidades dos municípios de Eirunepé, em Vira, Ipichuna e Itamaraty. Nossa grande preocupação é que grande parte dos lagos da região do Alto Solimões, Médio Solimões, estão bastante cheios. Então, existe aquele problema já de quando a chuva cair, ela já não vai se preencher todos esses entrados. Ela já vai cair direto no curso natural do rio, que isso provoca inundação. Mas nós ainda estamos no monitoramento, estamos acompanhando toda a evolução, orientando e já conversando com as prefeituras a respeito disso. E com a chegada das chuvas, os acidentes com animais peçonhentos tornam-se frequentes aqui no Amazonas. Nos últimos três anos, mais de 600 casos de ataques foram registrados, a maioria picadas de cobras. Onde tem lixo e falta saneamento básico, há risco de aparecer uma cobra ou outro animal peçonhento. A dona Tereza toma cuidado. Por causa da chuva, né? Quando a laga e as crianças, tem muita criança aqui. Dizem que tem cuidado, tem muito jacaré, cobra. É nessa época de chuva que o número de acidentes com animais peçonhentos aumenta no estado. Nos últimos três anos, 651 casos foram registrados, a maioria picada de cobra. Segundo este infectologista, os homens são as vítimas mais comuns, com a idade entre 15 a 49 anos. Esses animais, eles gostam de ficar em tocas. E essas tocas geralmente ficam em locais onde tem muito entulho. Folha seca, acúmulo de lixo, de troncos, caixas, latas. Então, as pessoas devem evitar ter esse tipo de entulho no quintal, ao redor de suas casas. A orientação para quem for vítima é procurar uma unidade básica de saúde e lavar o ferimento com água e sabão. A seguir, você vai conhecer o HPV, doença sexualmente transmissível que pode causar câncer no colo do útero. E ainda, o Ministério da Saúde orienta panificadoras a reduzirem a quantidade de sal no pão francês. É o que você vê depois do intervalo.